Pelo que eu vejo, o político manifestou-se quase que simultaneamente ao poeta, não é verdade isso? É verdade, porque nós passamos a exercer esse processo político. Eu me lembro que, em muito garoto, criança, eu acompanhava os grandes comícios. Inclusive, esse poema que você acabou de citar, fala do prefeito do seu quintal. Eu ia para os comícios, eu me lembro dos grandes oradores, dos grandes discursos, o tempo de Argemir de Figueiredo, José Américo de Almeida, e Alcides Carneiro, já posteriormente, eu acompanhava Alcides Carneiro, por exemplo, eu saía a percorrer quase que a Paraíba toda, ouvindo Alcides Carneiro, e até memorizando os discursos dele, frases de Alcides Carneiro, discursos belíssimos que ele fazia. E talvez tenha sido, tenha despertado esse sentimento. E a partir daí, já no curso ginasial, a gente disputava eleições para grêmios literários, e para, o diretor daquele tempo era coordenador de turmas, e um passo depois para disputar uma eleição a nível estudantil, de centro, do centro estudantil de Câmara Grande, depois união universitária, e ainda universitário, vereador. Quando efetivamente começou a minha carreira política, quando eu fui eleito vereador em Campina Grande.